Salve, salve pessoal, tamo começando aqui mais uma jogatina aqui de Spider-Man Miles Morales. Vamos dar sequência aqui na nossa jogatina. Tem algo de errado aqui. É, eu tô com o meu template do Fall Guys, calma aí. Deixa eu trocar isso. Deixa eu me sumir. E aparecer aqui de novo. Aí, agora sim. Neste momento não estamos de Fall Guys. Mas enfim, vamos lá dar sequência aqui à nossa jogatina em busca da platina, né? Estou indo em busca da platina. Já tô no novo jogo Plus aqui, New Game Plus. Pra conseguir as coisaradas todas. Aqui, jogo salvo 2, novo jogo mais. Continuar. Então, bora que bora. Pessoal, tem alguns comandinhos novos aí. Se a galera quiser, pode colocar exclamação comandos aí que aparece. Tanto que o chat deve estar até sobrecarregado. Que eu testei umas coisas. E enfim. Mas enfim, tem alguns comandinhos que eu deixei até no título. Pra mais aí, exclamação comandos. E bora que bora. Vamos dar sequência à nossa jogatina aqui, então. Tô de miranhinha. A Dennycast. Tô de miranhinha. Dê-me, Dennycast. Vocês já ficaram sem conseguir tirar alguma coisa da cabeça? Pode ser uma cena de um filme ou uma manchete que se leu no verso do jornal de outra pessoa. Ou a história de um amigo sobre um encontro muito ruim. Bom, pra mim, é o Wonderbrow. Quem são eles? O que eles querem? O que me irrita é que é uma pergunta tão simples, mas parece impossível de responder. Eles roubam, machucam, sequestram e incomodam. Eles atacam tanto lojinhas quanto famílias de criminosos. Eles têm tecnologia de ponta e rancor contra todo mundo. É isso aí. E se você tiver uma pista, envia pra mim. Até a próxima. E lembrem-se de não jogar a borra de café na pia, senão sobe todo o ralo. Cara, essa não é a primeira vez que eu ouvi esse vídeo. E áudio dela, né? Ela fala pra não jogar borra de café no ralo da pia, né? Mas até então, tipo, na hora que ela falou pra não jogar porra, eu entendi que eu falei cara. E... Oi, miga! Obrigado por deixar aí na... Na moitinha. Ai, caralho! Meu Deus, quem fez isso? Caraca! Tá tudo bem, banda amigável. É... É... Salve, salve! Sinta-se à vontade aqui. Eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Deixa eu controlar, né? Vai todo mundo perder. Deixa eu controlar o Dilmin aqui, que... Meu Deus! Eu assustei até com a Dilma. Tá alto isso aqui, calma aí. Calma. É... Meu Deus, deu uma fedeira aqui. Você conseguiu chamar a atenção, banda amigável. E... Novamente, obrigado pra mim por deixar na moita aí, por sempre estar na moita. E... Tamo junto. Nossa, o meu stream element está atrasado. Agora que ele avisou que eu tô em live? É... Ah, caiu a energia naquele dia. Ah, que triste. Também... Tava chovendo também naquele dia. Foi por isso? Deixa eu abaixar aqui... Aqui o volume. Por que que não... Aí. Pronto, abaixei o volume dos áudios. Não. Abaixei e eu aumentei de novo. Calma aí. Ah, nem tava chovendo, só caiu a energia. Ah, infelizmente acontece. Sério? Que triste. Em todo o condomínio caiu aí. Ah, que pena, cara. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. E deixa eu procurar já esse... Negocinho aqui. Que eu acho que está aqui. Cadê? Ah, tá aqui dentro. É o Miraninha. Tô com o Miraninha jogando aqui. Vamos lá agora. Eu tava indo... Era pra lá. E bora lá. Nossa, o... O Stream Elements tá com um delay num geral aqui, né? Deixa eu ver. O cooldown disso aqui deve tá... Aí, ó. Ele tá mandando o Oi. De novo pra... Pra Fabi. Pro Bambi amigável também. Tipo, do nada. Ele tá... Tá com um delay aí. Tá mandando um Zoe tardio. Só ignorem aí, gente. Ele só está tentando ser... Simpático. O Stream Elements. Mandando o Zoe por mim. Bora lá. Apenas um fato. A primeira ligação desceu pela chaminé. Você está ao vivo na edição de Natal de Apenas os Fatos com JJJ. Boas festas, Jonah. Eu só queria saber o que você acha do novo projeto da Rockson no Harlem. Vai gerar empregos ou tirar as pequenas empresas do mapa? Desculpa, mas eu vou ignorar o... Sem sombra de dúvidas, o Rockson Plaza é o melhor... É, mandou dois oi pra você, né, o Bambi amigável. Desculpa, vistas, tecnologia inovadora pra Wall Street e empregos pros moradores. Olha, enfrentamos uma tragédia horrível com a crise do Bafo do Diabo no ano passado. Tudo bem, JJ. Eu vou deixar você no ar aí. Mas vou aqui continuar a minha vida. Ô Molenga, em cima! A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida! Nossa, esse jogo é bonito, né? Cara, eu me sinto em novo... Olá, olá! Aí eu tentando voltar aqui de volta. Pós essa queda repentina de energia. Vamos ver se as coisas rolam. Cara, que loucura! Eu acho que tava pra direita. Deixa eu só... Ver se eu coloco... As coisas aqui de novo também na... Na Twitch. Deixar a galerinha que eu tava acompanhando... Deixando no Lurk aqui. Calma aí. Meu Deus, que loucura! Voltou tudo. Com o Miles Morales aí. Vamos deixar ele voltando aqui. Continuar. Cara, que loucura! Deixa eu... Desativar as notificações aqui. É o Miles Morador. É o Morador de Nova York. Então, eu tava falando isso. Tipo, que o jogo é muito bonito e eu me sinto em Nova York. Ai, ai... Cara, é foda. Ah, você não é... É que você tem uma presença muito forte. E aí... A live não aguenta, entendeu? Tipo, a energia não aguenta. Mais frágil que antes. Cuidado na subida. Fechou só. Desativar os... Áudios aqui. Pra eu... Deixar a galerinha aqui na moita. Tem que testar. Calma aí. Entrando uns áudios aleatórios. Você tem que me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui. Tá beleza? Deixa eu colocar aí. Pra que acompanhar. Exatamente. A presença de você só de pisar aqui. Já explode tudo. Cara, é. Desperto. Tô só ajeitando as coisas aqui enquanto vai a... A ceninha aí. Boa! É isso mesmo? Se é segredo... Eu só voltei voltando. Nem... Você não vai aceitar um emprego na Rockson, não? Por quê? Nem prestei atenção direito, né? Dependendo da proposta... Nem restaurei tudo ainda. Querendo competir? Bom, a oferta deles é boa. Querem que eu... Lidere a equipe de Energia Limpa. E vocês me conhecem? Energia Limpa vai salvar o mundo! Também acho. Mas a Rockson é poda. E a Rockson? Eu já volto. Você lembra qual é o código, né? Uou. Por que que... A sequência de Fibonacci. Legal. Me deu uma... Nosso prêmio! Achei que tinha dado uma voltada aí. Era bem top mesmo. Mas realmente é que voltou do... Acha que ainda tá exposto no centro de ciências? Cara, mas acho que a minha internet tá meio zoada, não tá? Nossa. Olha, gente. Dois bobões. Você recebeu três ois, né, Bambi Amigável? Como que... A live tá travando? Tem alguma coisa rolando com ele? Eu sinto que tá meio... Estranho aqui. Vocês brigaram ou o quê? Tá não? Tá de boa? Não brigamos. Não sei. Estou subentindo que tá estranho. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí, eu acho que tem coisa que a gente não tá contando. Depois eu vou... Próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Depois eu vou ver o stream elements aí, que ele tá falando demais. A gente se vê, né, Nico? Você viu? É, stream elements aí, dando as dicas. E cara... Tá... Tá... Mais um... Não, tá configurado zoado. Tá muito zoado o stream elements. Depois eu preciso acertar bonitinho aí. Deixa eu só terminar de configurar aqui e soltar umas teinhas com o... Ai... Tô... E o que que... Oxi... Oxi... Não... Meu controle não tá... Com fone. Falei, tem alguma coisa zoada aqui. Deixa eu ver Deixa eu Tentar conectar o cabo Do controle Pra ver se vai E mais um oi Quinto oi cara, não, para Eu acho que eu já sei O que que tá configurado errado No Stream Elements Deixa eu ver aqui Tá Agora foi A formatura do fundamental Foi alegre e triste A Finn foi pra Midtown High E eu pra Brooklyn Visions A gente disse que não ia perder o contato Mas Cara O ensino médio é outro mundo O ensino médio é outro mundo Cara Cara Que bom ver a Finn Eu vou achar as duas cápsulas do tempo Que a gente escondeu É o mestre do oi Ai deixa eu ver Bebeu água Tá com sede Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Tá calor mesmo Água mineral Tá alto também Tá alto Precisou abaixar isso Meu Deus É que eu tinha baixado Antes da live cair Aí Perdeu as últimas configurações Tem mais um oi aí Deixa eu Abaixar aqui de novo Calma aí Deixa eu Só abaixar O Bambi amigável Tá sofrendo aí O Stream elements Não para de dar oi pra ele Ele vai dar mais um oi agora Quer ver? Vai dar mais um oi Deixa eu abaixar aqui É, realmente Eu tenho que abaixar Aqui Aqui tá bom Aqui tá bom Acho que Acho que isso aí tá ok Bom, acho que tá ok Fechou E Antes de eu dar sequência Aqui no Miranha também Deixa eu dar um S2 na Fabi Que tava aí também Interagindo Que resgatou aqui Pra eu tomar aguinha Isso pra mim também Tá alto Esse clipe é muito legal Da Fabi Gostei Esse clipe É, é só você É só você E já aproveitado Aqui o barra Shhh 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 Arroba Fabi Se alguém quiser aí Seus ouvidos sangram Eu vou abaixar Cara Nossa, tá tudo alto Tá tudo alto Deixa eu vir aqui Tá, tá sendo uma live De ajustes pós É Queda de energia Aí Meu Deus Quer ver aqui Baixa aqui Acho que aqui tá ok Deixa aqui Aí, mais um oi Vai mais um oi Acho que tá ok Beleza Beleza Acho que Tá tudo ok Tá tudo ok As coisas aqui Que me Que me coisaram Vamos viajar aqui Com a viagem rápida Do Do Miranha O bom é que tá dando Uma boa interação Do Stream Elements Aí Vou ver se eu já Desabilito aqui O Stream Elements Essa parte aí Stream Elements E cara O jogo sumiu Da tela aqui Pra mim Tá acontecendo Ah, tá Mas Acho que não era Pra ter acontecido isso Confere Essa live Tá estranha Tipo Tá Um monte de ajustes Tendo que ser feitos Aqui Depois De uma queda De energia O Play E 4 Também Tipo Ele Demorou Pra ligar Tipo Fiquei até com medo Natal Eu joguei esse jogo Em dezembro A primeira vez É muito legal Porque você entra No clima Aí Ó Enfeitadinho Aí Olha que Bonitão Mais um oi Calma aí Eu vou te dar Um jeito No stream Mas cara Não tá carregando Tipo As páginas Nada Aqui Muito louco Tipo Muito louco Não tá cargando Nada Eu queria abrir A página Do stream Element Por Não vai Não vai Pois é Como é possível Ele gostou De você O Bambi Amigável Vamos falar A linguagem De sinais Aqui com a amiga É legal Fica atrapalhando A mina Aí Cara Ela é muito gente Boa Muito gente Boa Pois é Ele vai ficar Te dando oi Pra sempre Porque Ele gostou De você Ele é um Cara Simpático Isso aí Deve ter um jeito Oi Oi Steph Com certeza Eu vou fechar Aqui Eu vou tentar Calma aí Estou na Lute Também Por tentar Configurar Stream Elements Pra ele parar De falar Tanto oi Stream Elements Vamos lá Tentando fazer Duas coisas Ao mesmo tempo O chat É só oi Pra mim Não tem mais nada Realmente Agora Amazon Prime Depois de falar A linguagem Calma aí De falar a linguagem De oi Pra você Mais um oi Mais um oi Tá Tá Azicado Aqui O O Stream Elements E não Carrega Pra mim Cara Stream Elements Pra eu carregar Por isso que eu falei Deu até medo De estar Travando A live Simplesmente Não abre Stream Elements Tudo bem Vai ficar Por hora Vai ficar assim Bambi Amigável Por hora Vai ficar Assim Vamos aqui No comício Da Da mãe Do Miles E show Alongamento Ah Muito obrigado Ah Vamos mandar Calma aí Que meu celular Tá tocando Um segundo Vou botar Meu mic Um segundo Galera E Agora Você é um spider Agora Agora mesmo A Roxxon Tá transportando Nufor O combustível Experimental Pela cidade Mas eles não falam Sobre os riscos Essa mensagem É pra Roxxon O chefe de vocês O Simon Cracker É um assassino O Plaza Representa Tudo Que ele fez Eu não vou deixar Que seja aberto O Underworld Vai impedir Temos um problema Temos um problema Pessoal Fiquem calmos Não pode fugir As armas Ajuda eles Eu ajudo sua mãe Tô aqui Vamos lá Caiu mulo Coisa do tipo Árvore Por isso que Deu um pico De energia Aqui também Você tá sofrendo Com Aí Caiu de novo Calma Vamos Chegou Aconteceu Alguma coisa Calma Deixa eu ver O que aconteceu Deixa eu ver O chat De novo Quando eu acho Que você Socorro Ah não A live caiu de novo Ah não Caiu não Foi o jogo Eu acho Mas chegou a dar Alguma travada Não Tá Beleza Deixa eu ir retomando Aqui Não Não travou não É que eu saí Da live Tipo Eu Deixa eu ver O Stream Elements Ah Agora que eu vi Que o O emoji O emote Do Stream Elements Também aparece Na minha parede Aqui De coisa Nem tinha visto O Stream Elements Não quer Abrir Pós live Eu tento Consertar Isso aí Enquanto isso Ele vai ficar Falando Em números Dois aí Tá Mas beleza Deixa eu retomar Para o jogo Não sofre Não Não sofre Vamos Amigável Vamos Ah meu Deus Meu Deus Eu voltei Tipo No meio Da batalha Tipo Ah Não era Vamos Aqui Vamos Pensa rápido Galera Exatamente Exatamente Aí Puta merda Morri E os tímpanos De vocês Também devem Ter morrido Meu Deus Puta Susto Ou seja Eu preciso Abaixar Mais Meu Deus Puta Susto Ai Não vai Acabar Com Ninguém Não Vamos Aqui Você Se assustou Também Foi alto Pra caramba Meu Deus Vamos Vamos lá Calma Eu vou só Eu vou só Terminar Essa Esse Confronto Aqui E Aí Eu Abaixo De novo Cadê Mais Gente É Tem Que Abaixar Demais Calma Aí Vamos Já Abaixar Configurar Aqui Por que Bot Porque Pois é Você nem falou nada Ele mandou um oi Eu não entendi O O Stream Elements Agora Tipo Do nada Ele mandou um oi Pra você Abaixar 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 Espero 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 Que tenha sido Suficiente Espero Vamos Fechar Aqui Dar uma leve Aqui E aqui É É É Acho Que O automático Dele Tá ligado Só Pra Mandar oi Pra Você Ficou Só Isso Muito bom Também Quero assinar o gesso Aí Mais um oizinho Uuuuh Voar de teia Muito legal Show Por favor Volta a falar Sobre a Amazon E não me manda oi Calma aí Galerinha É Isso aí Vamos ser Pacifista Aqui Ai É Tinkerer Ai É Bonito Né Cara Ai 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 Pra que Tanta Agressividade Ai Ai Deixa eu Coisar Aqui Controlar O áudio Beleza Muito Bom Muito Bom Beleza Vão dar choque Na galera Ou não só Na galera Sim É Agora o bagulho Ficou louco E boom Fez boom Mais um oi É É O bot É Exatamente O bot Virou oi Bambi É Só isto Por que Vocês Querem Distrair Bambi Ia Não Explodir Nada Não 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 pode continuar o que que tá falando Bambi não ignora ele não não liga para ele não explodir é isso aí vamos impedir a ponte de cair cadê mais um carinha e e Bum doce de leite é bom eu não vou falar nada só vou ver se o automático e Bambi realmente está ativo o doce de leite é bom e a ponte vai cair e e é muito bom doce de leite e almiranha tá caindo E aí eu tenho que o meu Deus eu não tô conseguindo cair ali na ponte e aí aqui ah peguei miranha gente do céu eu não consigo vai todo mundo morrer aí pronto e vamos aqui sortar uma aguinha aí pronto galera vai pode atravessar e é muito bom pão jaco também acho bom em bote em bote ele falou oi o ônibus o ônibus cadê o ônibus cadê o ai ônibus e aí 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 e pronto peguei a galerinha tô pegando todo tomando choque É Oi, Bambi, acho que ficou ativo pra sempre Já era O que eu tenho que fazer? Ah, ai meu Deus, é muito R1 Algo pra atravessar O que você precisa? Ali A cena clássica De ficar aqui Arrastado E o Bambi Lutando com o bote Pega a pessoa Pega a pessoa Pegou Pegou a pessoa A ponte tá caindo Show Pronto, salvou a pessoa Esse bot tem uma opção que é impossível de desligar Se chama Oi Bambi Vem pra cima, bot Eu sei Você é feito de metal E eu sou mais fraco Mas eu vou tirar seus fios Vem pra cima, bro Agora ele não falou Ai, ó Falou É, Miranha Não foi você Não tem culpa Arroxon é sacanagem Chama o Miranha Vem aqui É isso aí, cara É o Flash, o Miranha e o Batman Pronto Ficou invisível Sumiu Ficou invisível Pronto Agora pode Mané A Roxon tá com alguém Eles iam Pois é Agora o Miranha pode ir pro bote Ele descobriu que a fina é do mal também Igual o bote Deixa eu ver se eu consigo abrir stream element Agora Exatamente Não foi isso que rolou A fina é a tinkerer A fina é a tinkerer Ela roubou no farm Você vai descobrir algum dia Não é só cloupa Estou indo pra sede da campanha Vocês querem que eu traga alguma coisa? É, por enquanto não Doce de corpo Hummm Doce de corpo Achei que ia desistir depois de ouro Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar Isso aí E eu vou Muito bem Rio Você podia Podia ter morrido Taca a camisa É seu nuclear nesse bot Se não conseguir Esse bot tá foda Né, cara? Eu quero o doce de coco Doce de coco é muito bom Boa escolha Que filme exatamente você diz O Bambi Você é o Spider-Man Você pode Mais um oi, Bambi Sim, ele pode Nesse próximo filme do Miles Eu acho que vai ter uma Vai ter participação da galera toda aí Homem-Aranha no live caiu Será? Só tá travando Fala no chat Tipo, travou aí? Deu uma travada? Sim, o filme do Homem-Aranha no Aranha Verso Ah, caiu? Que triste Ah, aqui Ah, aqui Ah, ele deu oi pra mim também Vou fechar aqui as Tá vibrando meu controle Vou fechar essas coisas aqui Ai Ai Ai, cara O lance tá certo Eu acho que as pessoas precisam do amigo da presidência mais do que nunca A gente precisa de um nome mais curto Aplicativos bons tem nome É uma época do ano muito movimentada pro pet Vamos aqui Sair daqui Como que tá? Oi, oi, oi O vírus passou pra mim A live tá zoada? Ou tá de boa? Vamos ali Vamos resolver essa missãozinha A live caiu por causa do zoio, né? Mas voltou já, né? Voltou agora, mas tá travando Que bosta, gente Mas não tá legal Tipo, acho que a internet tá meio estranha Depois Que voltou a energia Ah Foi o bote que fez que a energia também Onde que tá esse negócio? Calma aí É o pitch É, tudo culpa do bote Tudo culpa do bote Ah, mas que triste Que tá travando Também não sei É É, o bote não tá me ajudando Tá fazendo a live cair Meu Deus Esse cara é requisitado Tá travado ainda? Tipo, tá travando A lei A live ainda Eu tenho que descobrir Por que ela tá fazendo isso Tá legal Mas você vai chamar Para me avisando Triste Tudo que Não sei nem o que fazer, cara Vamos enfrentar a galerinha ali Ai, ai Devei uma missada Cadê? Vocês param de mirar em mim Cadê? Acabou todo mundo? Muito bom É Eu tô atualizando a página Várias, várias vezes Eu acho que a chuva aí Tá destruindo tudo Que vem pela frente Mas é o bote, mano O bote que fez chover É Ai, cara Que Coisa Não sei o que fazer Não sei o que fazer Tipo, não tenho nem o que mexer Deixa eu ver Sei lá Nem sei o que eu vou ver Realmente Não sei Agora apareceu O teu browser Encontrou um erro Descodificar o vídeo Erro 3000 Cara Que viagem Que que tá acontecendo Que loucura Vamos dar umas piruetadas E chegar ali Bom Bom te ver também Desculpa Ah Se eu te contar Que tá Tá em todas as lives Dois caminhões Recolhendo Nosso GPS Então O que será que aconteceu Cara Tá zoando Tipo O bot Tá zoando Todo mundo O bot Tá Muito maquiavélico O bot Te contaminou Aí Mais um oi Tá fazendo Magia negra Assim Vamos fotografar Caminhõezinhos Então Vamos lá O anúncio O anúncio Te salvou Então Vamos lá Tá muito exigente Cadê o caminhão Perdi o caminhão Aqui no momento De bobeira Um anúncio Já resolveu Que bom Meu Deus Não consigo Tirar a foto Do caminhão Pronto Tô aqui em cima Sucesso Vamos pro próximo Ali Vamos Já Ali Vamos lá Show É Pagar Pra tirar os anúncios Olha O que eles fizeram Me salvou Mano Cadê? Pra onde que eu tenho que ir? Pra lá Vamos lá Ale Beleza Beleza Eu era criança E sobrevivi Beleza Então vamos Se você conseguir foto dos rostos Eu posso analisar Um software De reconhecimento facial E ver se bate Então beleza Eu vou ter que usar camuflagem Pra chegar mais perto Isso aí Cadê a pessoa daqui? Aqui Vamos ativar o modo furtivo E... Tchou Beleza 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 Já consigo Já consigo Me camuflar Aí Beleza Chegando os dados da polícia Esse é o Joe Segue ele Vamos seguir o Joe Então Cadê o Joe Cadê? É aquele que é o Joe? Não Tá todo mundo junto E aí? Será que esse jogo Se passa depois Do Aranha Verso? Eu acho que pode ser Tipo Não é o mesmo Miles Morales Também Mas eu acho que Depois No próximo filme Do Do Aranha Verso Eu acho que vai ter Alguma relação Vai fazer uma Interação com Todo mundo Quer ver? Eu acho que eu tenho Cadê? Polodrone Não Não é nenhuma Dessas coisas que eu quero Que poder que eu tenho Quer ver? Não Não é aqui Eu tenho É Calma Eu li errado Talvez Mas e aí Mano Será que esse Ah tá Esse jogo Se passa depois Então Eu acho que Ele se passa Pode passar depois Mas que eu nem falei Não é o mesmo Miles É outro Então talvez Possa ter Alguma relação No próximo Já que vai ter Mais Aranha Verso Aí É Que que eu quero Eu quero ver A habilidade Venom É a habilidade Venom Que eu quero Não é Não Não é Venom Camuflagem Ou é Ou ficar Invisível Também a habilidade Venom Eu não lembro Eu quero Aqui Luz ofuscante L3 R3 Beleza Ué Olha isso Sério Cara Você me bateu Mesmo Cai na água Então Show O anúncio Protegiu Do bot Parou É Já era Valeu De novo Vamos ver Aqui O caminhão Tem um cara Nem pus A mão Vocês Não cansa Não Cara Vai Só foi Você falar Você vai ter Que comer Ok Beleza Bom apetite Bom apetite Beleza Vamos esperar O Sam Vim Aqui Então Você foi rápido Em Sam O Loco É Nóis Alguém 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 Deixou As luzes Acesa Vamos Vamos lá Vamos lá Voar Vamos Vamos Aqui Desfrutar Que grande desastre na nossa cidade. Explosões. Uma ponte caiu. Tiroteios no meio da hora do rush. Graças aos céus que ninguém morreu. Mas não podemos contar com a sorte. E se esse ataque tivesse acontecido, alguns dias depois, durante a suposta tempestade do século, da qual os noticiários não param de fama, que seria do desastre ao caos do escarqueadoras. Bom, há muitos culpados nessa história, incluindo os bandidos do Wanda e Recla. Apesar disso, seria um abandono do meu dever. Se eu não fizesse um ataque contra o Brown era apenas um assalto a um carro forte. Até que o ajudante mal criado do Spider-Man apareceu e tentou cuidar das coisas sozinhas. O que aconteceu depois? Ele piorou tudo. Não piorei não. O que aconteceu no Spider-Man? Bom, pelo menos ele está fazendo os seus alunos. Falando em isso, alguém percebeu que o Spider-Man original não tem sido o que ele escomenda. Eu acho que eu sei o que ele é tipo o Spider-Man e finge que o Bestinha está fazendo pira no supermercado. Vamos pegar. Mas a gente sabe que o cara é de um teia de ouro. A gente sabe. Toma que o filho é seu, Spider-Man. Mané filho. Uh! Está pra cá. Está pra lá. Está aqui embaixo. Uhul. Está aqui. Está aqui. Vamos ver ali. Oi, Luíja. Roupa nova, você viu? A moça percebeu que eu estou de roupa nova. Sim. Vai ser útil. Ah! Eu nem tinha visto que você estava aqui, galera. Esse foi o último. Foi só dois. Eu nem mordia isso, porque eu nem tinha visto que tinha gente. Eu estava indo embora e ia deixar os caras aí. Uh! Vamos investigar aqui a galeriazinha. Aqui o rolê. Meu fone. Aí. Eu só estou ouvindo de um lado. O que aconteceu com o fone? Cadê? Eu quero ver os dois lados do fone. Tinha desconectado ali. O conectorzinho. Vamos ver. Aí. Está destrancada. Bora entrar. Olá. Aí, ó. O bot vai responder o Miles aqui. Um micro-ondas. O que é isso aqui? Provavelmente. Nossa. Eu e a Finn ficamos um verão inteiro ajudando o Rick a consertar as guitarras velhas. Ah, você está olhando para a guitarra. O Rick é o cara também. Os livros da ESU do Rick. Ele estudava à noite para trabalhar na loja de dia. Mas ninguém parava o carro. Alguém deixou as luzes acesas. É. Vamos ver, então. Examinar. Hum. Vamos ler. Pode crer. Tem mais alguma coisa para examinar? Uma tesoura. Não tem mais nada para examinar aqui. Tem? Ah, isso aqui. O Rick é o bichão. Cara. Vamos ver. Pegar as coisas aqui na mesa, na cozinha. Não tem nadinha para comer. Está batendo a fominha também. Ele não tem nadinha para comer. Do Rick. De quem será? Você quebrou a parede, cara. Mó. Mó sem dó e piedade. Há um multímetro lá embaixo. Pois é. Os dois aí, mascarados. Eu também estou tossindo, mas não estou doente, não. Mas o Krieger ainda não admite que é o uniforme. Temos que fazer hoje. Me dá. Tá. Está pronto mesmo? Temos que estar. Começaram a construir no Harling hoje, antes do prefeito. Envenenar a cidade por dinheiro. Eles estão apolando etapas. Vou tentar de novo o Stream Elements. Ver se agora vai. Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não. Não sei. Não deixe. A gente destruiu a reserva em... Meu Deus. Você está travando. Umas leves travadas aí. O projeto vai acabar. Eu vou gravar. Se algo der errado, o vídeo vai direto para o Clarim. Perfeito. 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 Vamos lá de Stream Elements de novo. Esse vídeo já é mais zicão, o próximo vídeo. Ah, agora abriu o Stream Elements. Esse vídeo é o pós. É o pós-rolê. Vamos vir aqui. E... Agora vamos atacar todo mundo mesmo. Vai. Cansou de modo furtivo. Vamos lá. Oh, meu Deus. Cadê? Cadê a galera? Aqui a gente vai assim mesmo. O bagulho é louco. Tchau, galinha. E volta pro computador. Deixa eu salvar aqui. Aqui ela virou a Tinkerer. Pronto. Achei o local. Vira aqui no... Acho que agora o... Acho que agora o... Uh... Acho que... Achou. Eu sei porque ela tá fazendo tudo. Aconteceu alguma coisa com o irmão dela. Alguma coisa ruim. O Rick trabalhava na Robson. Ele era o cientista-chefe do Noform. Nossa. E parece que o Noform tava deixando ele doente. O Simon Krieger fala pra todo mundo que é seguro. É mentira. Assim o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reator. Evitar mais progresso. O que aconteceu? Eu não sei. Ainda. A Fim gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Eu tô indo pegar ele. Bora. Escuta. Eu tô aqui. Se precisar, me liga. Tá bom. Valeu, carita. Alguém quer o Zika também. Pronto. Cheguei na Robson. Foi aqui que o projeto no Prod começou. Foi aqui. Vamos voltar aqui pra Twitch agora. Vamos voltar pra Twitch. Pra onde tá indo o bagulho aí? Deixa eu ver. Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu... Primeiro vim aqui. Eu tenho que upar umas coisas. Eu acho. Cadê da onde? Aí. Abri outra live. Deixa eu abrir a galerinha que eu tinha aberto antes. Pra voltar nos... Nas moita. Que agora eu acho que eu consigo voltar um pouco mais de boa. Vamos ir voltando aos poucos, cada um deles. É... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que tá a susto. Foi você, né, Bambi? Caraca. Essa... Tô surrado. Cê é louco. Deixa eu ver... O que que eu consigo comprar aqui? O pá. Não. Não. Quero ver algum bonito. Esse aqui é o desenho, ó. Pequenas trollagens. Pois é. Esse aqui... É o do desenho. Vou comprar ele. Adquiri ele. Eu sou o Miles Morales da animação agora. O que mais que eu tenho aqui pra adquirir isso aqui? Dá pra comprar. O que que é isso aqui? Escudo usar a barreira venon cheira pra escurar. Ativa um escudo venon que dura 5 segundos. Bloqueia qualquer dano. E aplica tordoamento venon. Gostei disso. Eu vou tirar qual? Os inimigos demoram mais pra ficar para ter. Ou usa esta modificação pra ir para o Spider-Verse. E faça o traje equipado. Imitar a estética. Não sei como que faz isso. Vou só... Aqui. Tirar esse mesmo. É... Agora... Aqui eu tenho alguma coisa que dá pra eu adquirir? Não. Aqui tem alguma coisa? Também não. Por enquanto é isso. Habilidades. Vamos upar. Eu tenho quanto? Vamos upar tudo. Posso upar isso. Posso upar isso. Calma aí. Quero upar isso aqui. Eu tenho quatro ainda. Dá pra upar aí. Ah, isso aqui tem que desbloquear, né? Eu tenho que fazer as missões lá do pitch. Pra desbloquear. Ah, isso aqui eu vou só ver. Eu gosto de liberar todas as notificações. Porque... Me dá um negocito. Ah, não. Não quero deixar a área, não. Já até esqueci do que eu tava na missão. Vamos lá. Aonde que eu tenho que ir? Olá, Gi. Obrigado pela raid. Chegou com cinco espectadores. Muito obrigado. Tamo junto, Gi. Valeu. Aproveitar aqui e já dar o S2 ali, já que eu tô aqui. Deixa eu dar o S2 na Gi. E aqui... A Genk da Gi. Bom dia, boa noite, galerinha. A Raida Gigeli. Muito obrigado, gente. Ó o Batmanzinho que a Gi já jogou aqui em outras vezes. Deixa eu dar aqui o barra shoutout também. Arroba Gi. E beleza. Deixa eu pegar a galerinha aqui agora. Pegar na surdina. Ó. Cês olham pra lá. Quer ver, ó. Ah, não. Não quero ficar invisível, não. Ó. Finge que tem alguém aí. Eu quero pegar o carinha aqui. Susto. Meu Deus. Imagina, Gi. Vamos, Fabinho. Meu Deus. Cara, por que que sempre alguém ficou indo pra... Aí. Show. Peguei esse cara. Você amou, Fabinho. Eu assusto muito fácil, cara. Nossa. Ah, desculpa. Eu vou já direto nos caras porque cansei. Cansei do modo furtivo. Beleza. 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 Agora entra no prédio. Aqui. Uh. Muito bom. Ah, tá trovejando aí, Gi. Nossa, aqui também deu uma churona. E tipo... Tanto que caiu minha live e tal. Mas... Obrigado aí. Pela... Pela Raid, por estar aqui fazendo companhia. Pelo carinho. Aqui. Agora eu posso passar aqui no ventilador. Show. Show. Isso aí. Eu vou por aqui. Eu acho que escolhi o lado errado. Andei em círculos. Estou andando em círculos. Ah. Andou, cara. É... Seguei o... Ô, Bambi, eu... Eu consegui desativar o... Eu entrei no Stream Elements lá. E obrigado, Fabi. Você clipou... O susto? Colocou lá no grupo? Valeu, Fabi. O susto é bem abaixo do pé. Tá valendo, miga. Nossa. Puta susto mesmo. Falando nisso, eu acho que eu tenho que abaixar mais, hein, dos efeitos sonoros. Pro de susto é legal, porque assusta geral, mas... Pros outros, não. Pronto. Conteúdo pro canal, sem dúvida. Nossa, é muito legal. Tá louco por Miles aí, animação. Você quer fazer um monte de perguntas, mas a gente... Fica mó bonitão. Você escolheu o lugar errado pra invadir. Eu não vou embora até achar o que eu quero. Escuta. Fiz uns trabalhos pra Roxxon um tempo atrás. Vê se não mexe com esses caras. Se pegarem a gente aqui... Então me ajuda. Bora. Beleza. Eu já tenho. Você já me deu isso, ô tio Aaron, na outra vez. Tem que desativar ali de novo, né? Sim, tô vendo. Ah, acabou. Vai. Acabou o modo furtivo. Eu também. Me empolguei. Você está de brincadeira comigo, né? Uhul. Vai aqui, ó. Pronto. Vamos começar a brincar legal com vocês. Olá, carinha. Show. Acabou. Cara, muito ruim. Leve a um laboratório depois pro reator. Um reator de uniforme? Segundo os diagramas, é isso mesmo. Então bora lá. E lá. Ô, Krieger. Ô, cadê o uniforme que eu pedi? Não tem. Estamos tentando fazer mais, mas o Mason não deixou a anotação. E? Bom, eu soube que um recipiente de uniforme sobreviveu ao incidente. Tchurururur. Acha que não teria te dado? Se eu tivesse. Eu acho. Eu só quero deixar claro. Sem um recipiente vai ser impossível cumprir o prazo. Tô fazendo tudo o que posso para encontrar. Ferro. Tô retomando as lives da moita ali. É bom a gente... Meu Deus. O Krieger tem o prazo. E aí, vai contar de quem é o celular que tá procurando? Titinho, querida. Você vai falar por que tá me seguindo? Pra te proteger, você devia se sentir honrado. Eu saí da aposentadoria pra tomar conta de você. Vai cagar, ó. E eu não acredito que meu sobrinho tá se arriscando por um celular. Vamos logo com isso. Você tá perto do protótipo do reator. Vai ter que eliminar esses caras. Eu gosto de ficar com o cara. Vamos eliminar os caras, então. Nesse modo furtivo... Que eu não vou fazer. Uhul! Acabou a furtividade aqui. Aqui nós vamos no bagulho louco mesmo. Uhul! Viu? Acabou. Pra que furtividade? Que porta protetora? Então vamos abrir aqui. Vamos abrir o rolê aqui. Peraí! É, vamos achar um monte de laboratório agora. Depois tem que... Entrar em tudo esse... É, desativar tudo esses bagulho aí. Tá, beleza. Vou pegar. Derrubar uma estantinha aqui. Segurança. O reator fica embaixo. Alimenta a instalação toda. O celular tá bem lá embaixo. Eu tenho que achar um jeito de passar pelo ventilador. E por aquela galera também. Lembra do que eu disse. Não sei abrir. Fica relax. Ser pego? O que que é isso? Não sei, não. Aqui nós trabalha... Nas habilidades. Aqui ninguém vai ser pego, não. Não. Pois é. Uhul! Ixi! Esqueci aqui. Mais alguém. Acabou! 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 Cadê ele? Com teia? Vamos romper os fiozinhos. O som tá baixo? Já resolvo isso. Vamos aqui. Vamos ver. Como que tá agora? Acho que... Acho que é pra ter... Acertado. Peguei o celular. Tem que carregar a bateria. Melhorou? Tá bom? Show! O que que não sai daí primeiro? Tem que ver o vídeo aí dentro do bagulho. O despejo do núcleo é um esforço pra dois. Você começa a anular daqui. Eu confirmo dali. Primeiro passo pra destruir de vez o uniforme. Tudo bem pra você? Destruir sua invenção? É o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito, cara. Deixa o mundo mais seguro. Pronto? Pronto? Fazendo anulação em 3... 2... 1... 2... 3... Não foi eu! Sabotagem industrial do Wicke. Sério? Tchururururuuu! Quem vai ligar pra agente doente na periferia ou pra um engenheiro morto? Você é só o preço dos negócios. Não! Não, não, não! Eu posso parar! Eu posso parar isso! É, gente, fodeu! Vem, não! Vem, não! Não! Vem, não olha! Umas leves lagadas aqui. Pelo menos pra mim. Não sei pra vocês. Falei, não voltou normal depois que caiu. Tá tudo meio estranho. Tudo meio estranho. Depois que caiu a energia aqui, ficou tudo... Aí, ó. Tá tudo meio estranho. O Wicke queria salvar as pessoas. Acho que voltou meio... Sem a energia real, tipo... Wi-Fi... Internet... Wi-Fi não. É internet, tá zoado. Você já pegou o celular. Agora vaza. Esse reator matou meu amigo. Eu tenho que desativar ele. Eu tenho que desativar de vez. Tio, me ajuda. Por favor. Tio Aaron? Tá. Vai pra trás. Bora! Nossa. Uhul! Meu Deus, tô sendo eletrocutado aqui junto. Você tá bem? Sai daí, cara. Consegue se mexer? Tá de boa aí, miga? Vai pelo corredor. Agora! Tô tentando. Eu tô bem mal agora. Isso. Cara, me corroem. Você vai ter que explodir, cara. Só mais um pouco. Seu celular... Não consigo... Vou segurar a energia. Mário, fala comigo. Tudo bem? Alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou? Mas pelo menos desativei o reator. Você tá quase fora. Você é o Zicão. Precisava muito desse celular. O que eu faço agora? Vai, garoto. Não dá pra te alcançar antes da Roxxon. Então tá bom, miga. Se tá bom, tá de boa. É que aqui deu umas travadas. Fica longe. Vamos levar você subir custódia. Quero ver me pegar. Eles têm ordens pra te capturar. Por quê? O que eles querem? Não sei, não importa. Só não deixa. Uhul. Vamos lá. Eu quero ativar os meus... Meus amiguinhos. Ai, ai. Quer ver, ó? Uhul. Ô, louco. Escudão foda. Vamos pegar o cara que tá sem escudo que é mais fácil. Vou ter que fazer isso com vocês aqui, ó. Pronto. Cabei com o escudo. Já era. Ai, tem um míssil. Cadê? Eu fui expulso do sistema. Me dá um minuto. Eu vou tirar você daí. Pronto. Você tá tirando, cara? O cara me tirando aqui. Querendo me derrotar. Eu jogo a granada de volta. E agora eu jogo mais um bagulho desse em você. Porque eu quero tirar o seu escudo. E acabou. Quero jogar um bagulho aqui também. Antes que outros apareçam. Nossa. O que é que tem o que a gente vai fazer agora? Funciona. Vai pra esquerda. Eu vou pra direita. E se eu quiser ir pra esquerda? Foi o que você falou, né? A coisa tá feia, mas... Bem feia. Relaxa. A gente dá conta deles. Eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com o que foi. Uh! Eu tô preocupado com o que foi. Deixa eu recuperar um pouquinho da minha... vida. Mas para de me bater, cara. É fácil ficar, né? Uh! Vamos pegar o carinha aqui. Tá uma recuperada na minha vida. Tô lutando, cara. Vamos pegar aqui o bagulho. Pegar minhas teinhas. Pronto. Vamos lá. Tô me preparando. Tá bom. Vamos pro buraco. Uh! Oi, trem. Metrô, né? Fugimos dos caras. Não confie em ninguém e não tire essa máscara. Espera a Roxxon achar um alvo melhor. Não posso sair de vista. Ainda tenho que achar a Finn. A Finn. Sua amiga, a Jink. Por isso você tá tão interessado. É, ué. É só isso. Eu... Eu tenho que proteger a Nova York. Isso aí. Tchurururu. Fala que você quer ser do Underground. Você mandou eu não tirar a máscara. A qualidade desse jogo de alto nível. Cara, top mesmo. Bonitão, né? Bonitão. Cara, e... E eu gosto demais. Quando dá pra interagir os uniformes nas cutscenes aí, cara. Acho que fica muito legal. Esse uniforme em específico fica muito legal. Bebeu água! Bate o sede! Olha, 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 olha. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Água mineral do Penteão. Tá alto. Abaixei um milhão de vezes e tá alto ainda. Eu vou ter que abaixar... Sim, tem que beber água mineral. Lutou muito. Tá, beleza. Será que eu ligo pra Finn? Não, não. Dá tempo de ver como tá a cidade. É. Não abaixa mais, cara. Tipo, tá no mínimo. Eu vou ter que abaixar direto pelo... Tem que abaixar depois de... Lá pelo sound alerts e tal. Não, claro que não. Foi só uma ideia. Tá muito alto. Sim. Mas... Ele derreteu quando eu absorvi a energia de um reator de uniforme. Você engasgou, amiga? Você não morreu? Até parecia o que eu tava. Mas daí liberei que eu deixei uma mini explosão. Por sorte, eu não destruí o laboratório inteiro. Cara, eu tenho que anotar tudo sobre poderes novos. E o que você vai fazer agora? O tio Aaron acha que eu devia pedir pra Finn me deixar entrar no underground. Aí eu posso pegar o uniforme pra ela não usar pra... Sei lá. Eita, tipo... É. Tímpanos já era. Sabe o que eu vou fazer? Não, uma lista de pros e contras não. Uma lista de pros e contras sim. Eu tenho que desenrolar, mano. Ah, tá bom. Bom, boa sorte. Se precisar, me liga. Beleza. Vamos pegar o bagulhinho aqui. O tio Aaron não morreu, não. Ah, ele morreu no filme do Aranha-Verso. Sim, é isso que eu tô falando. Esse aqui é outro multiverso. É outro universo. É outro... Outro rolê. Oi, amigos. Parece que o Sr. Jameson ouviu que eu sou uma fanática pelo Spider-Man. Usando as palavras do produtor dele. E agora ele tá querendo um debate comigo. O Jameson é treinado em debate e um jornalista bem-sucedido. Mesmo que eu esteja certa, não significa que eu vá vencer. Às vezes o lance não é dizer a verdade, e sim falar mais ou gritar mais alto. Mas esse debate vai rolar. Eu não me perdoaria se não tentasse. Sim, é. Esse jogo é outro Paranauê. Mas é isso que eu tô falando. No próximo filme, do Aranha-Verso, eu acho que vai ter coisa do universo do jogo aqui. Desse universo também. Vamos aqui. Bom, vamos lá, então. Ligar pra Finn e pedir pra entrar no Underground. Oi, Miles. Oi. Você tá bem? Eu tô, e você? Por que você quer saber? Ah, é... Eu vi as notícias sobre o começo da sua mãe. Sim, a qualidade parece um filme, né? Você tá comendo pra tomar um café? Até tô. Eu conheço o lugar na Edison, perto da Torre Fiske. O café de lá é simples, mas eles não fazem pra tirar fotos mesmo? Vale a pena. Então bora tomar um café. Eu te encontro lá. É isso. Eu tô quase me infiltrando num bando perigoso de criminosos. Da hora, da hora. Da hora. Vamos lá. É pra lá. Eu ia fazer a missão, mas deixa. Uh! Calma aí, brother. Tô calmo. Uhul! Cara, solta-tei. Muito legal. Como que ele tá... Na verdade, é o traje dele. O celular, tipo... O traje é todo meio que tecnológico já. Tanto que, tipo... Tem tudo. O Gank, que é o amigo dele, consegue ver tudo que tá acontecendo com ele também. Tipo, tem câmera... Nas lentes, né? Do... Dele. Então é meio que... Um pouco disso. É um bagulho muito tecnológico. Vai ver que ele conversa com o Gank também, tudo por aqui. É, basicamente, é... É tipo o traje... Nossa, interditaram uma rua e fizeram reféns. É tipo o traje do Miranha de Ferro. Exatamente. Eu quero pegar só o negocinho aqui. Aqui... Aqui... Opa... Opa... Vamos entrar... É o Miles Morador de Ferro. Muito isso. Os bagulho aqui tá em outro nível já. Sim, é, ele não joga teia no céu. Quando você tá muito alto, tipo... Não tem como você jogar a teia. Ó. Tipo, ele joga pra frente. Ó. Eu pulo... Eu não consigo jogar pra cima. É só pra... Só pra frente. Ele não gruda no céu. Tinha mais um bagulhinho aqui. Não tinha. Ali. Mas vai chegar a missão da Finn primeiro, né? Não. Eu quero pegar... Eu quero aquele ali primeiro. Aonde que tá o negocito? Tá aqui embaixo, né? Cadê? Ah, tá aqui. Peguei. Oi, pessoal. Vamos falar mais sério. O que é, Spider-Man? Ah, e aí? O que vocês estão fazendo na Torre Físca? Vai cair, Spider-Man! Não pode, Spider-Man! Não pode, Spider-Man! Já era um carinha preso. Um carinha preso. Um carinha preso. Vai terminar com... Cara, eu vou ter que te bater com força. Desculpa. Show. Todo mundo pego. Acabei... Acabei não ouvindo o podcast da Danny. Danny Cast. Deixa eu ver aqui o que tinha falado. Você parou pra pensar uma coisa. Quando você tá soltando teia e pulando nos vidros de alguns prédios, o vidro não quebra. É verdade. Uma coisa que eu parei pra reparar também no quesito dos vidros. Que aí no Play 4 não tem tanto isso. Tipo, é o reflexo mesmo, né? Tipo... Ó, não tem o reflexo. No Play 5 já tem. Na versão pra PC eu acho que também tem. Por causa do Ray Tracing e coisa do tipo. Aqui é um reflexo igual o poste ou o prédio tá refletindo ali, mais ou menos. Mas eu... Fica, tipo, é muito suave. Não tem um reflexo como deveria ser. Mas aí as limitações do Play 4, né? É, ou é um vampiro também. Pode ser. Pode ser. É... Vamos lá. Vamos ali pra cima. Uma perseguição de carro. Você vai pegar eles desprevenidos. Não vou, não. Não vou pegar ninguém. É o Miles Morador Vampiro. Tô feliz que você ligou. É bom dar uma pausa. Sim, sem dúvida. Ele tem uma resistência um pouco mais do que o normal, né? Por causa de superpoderes. Tô sabendo do Rick. Mas tem uma hora mais pra frente que a mina artista lá vai dar um cachecol pra ele. Eu já até tenho essa roupa. Mas você tem que falar comigo. A gente já resolve isso aí já já. Mesmo antes dela dar a roupa, eu vou usar. Eu vou usar a mesma chocolate no comício. Se o novo Spider tivesse aparecido, todos estariam bem. Ela tá com raiva do Miles. Eu sei o que eu tô fazendo. Do Miranha, no caso, né? Que é o Miles. Tá bom. Dois mosquitos nos dedos? Caraca, esse... Esse é meu grande segredo. Por isso eu ando tão ocupada. E qual é a sua desculpa? Foi zoado o aviso do... Do Stream Elements aí, falando de... Você tá sempre ocupado com essas coisas. Qual é o de anúncio? A real é que não tem real. Eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente. É isso aí. Não tem real. Tem tempo pros amigos. Mas eu vou consertar isso. Eu vou entrar pra você no núcleo. Grupo. Equipe. Eu não sei. É, o Rick era... Ele era o cara. Ele era o cara. Entendo por que tá fazendo isso. Se quiser me ajuda, eu tô dentro. Se não... Sem problemas. A música também é muito legal. Eu guardo o seu segredo. Você é um bom amigo, Miles. Tá bom. Vamos nessa. Onde? Você não quer entrar pro grupo? Bora entrar então. Ela chamou. Agora... Só vai. Você sabe que eu não curto a altura. Você vai ficar bem. Eu tô de olho. Então, vamos lá. Você vai ter que provar sua garra pro Underground. Eu vou te mostrar como lá na Torre Fisk. Vocês se instalaram num prédio do Kim Pin? Depois que ele foi preso, a polícia apreendeu a propriedade dele. Ainda não venderam. Então, a gente ocupou. Show. Como é que você me deu nisso? O Underground? Tinkerer? Tinkerer tem a ver com o que eu faço. Eu construí tudo. As máscaras, as armas... Matéria programável? Isso. O Underground tem que roubar a loja do meu avô e vir o meu trabalho. A gente fez um acordo. Tá. Você tá atrás do Krieger. Mas o que eles ganham com isso? Além de armas? Fama. Eles querem ser famosos a ponto de poderem fazer de tudo. É... A fama não é o caminho, cara. Eu roubou a conta da Roxon sozinha. Vamos. É... Soda, cara. É soda. Você tem que pular do guindaste pra varanda. Mostra que você é corajoso. Eles tão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Bora lá, então. Sabia que existe um vídeo de 223 horas? Só que é um vídeo gringo. Não. Não sabia. Do que que é o vídeo? O bot tá interagindo aí pra ter uma conversa... Interativa. Um ano de coisa aleatória. 223. Não caia, cara. Olha, ele tá mó com um sapatão, não parece? Acho que ele tá com um sapatão... Não, é um tênis mesmo, tipo... Olhei aqui de costas e achei que era um sapatão. Tá no YouTube esse vídeo, ô, Bambi? Ai, ai. É, o tênis é maior que o pé. Cê é louco, hein? Era muito longe a distância pra uma pessoa que não tem superpoderes. É, o tênis é maior que a pessoa que não tem superpoderes. Sou um membro oficial do grupo agora? Sim. Mas, fique esperto. O pessoal demora pra gostar de gente nova. Tá no YouTube. É aqui que o plano toma forma. Depois eu... Procuro também. Aí, em que parte... Seu plano uniforme entra. O Krieger falou que cê roubou uma remessa. Eu roubei... Trududududududududududududiu. Não, eu não me engano com isso. Se instala aí hoje. Quando tá. Ótimo, cê voltou. O Kevin quer te ver. Agora não. Temos um novo recruta. Um novo recruta. Nossa. Cê fez isso tudo? Sim. Enquanto eu tiver uma nova, o Underground continua fiel. Tô com uma espada de matéria programável. É... Posso pegar de novo? Eu quero pegar de novo. Ah... Iria pegar de novo. Tá bom, aguento. É a minha chance. Eu tenho que descobrir onde ela guarda no form. Ah, é? Não, daí dá pra assistir daqui. Deu cento e vinte e três, olha. Vamos procurar pistas. Aonde tem pistas? Cadê as pistas? Ali. Tá do outro lado as pistas. Vamos ver um vídeo ali do nosso amigo. É, muito bom. Muito bom. Tá programado pra quando ri, ter as risadinhas também. Beleza, vamos ver ali. Fabi. A Fabi gostou. O ataque na ponte deu muita visibilidade pro underground. Temos que aproveitar isso. Por mim, a gente devia focar no marketing. Não nesse lixo de no form. Nesse lixo de no form? Trucção e atacar? Finalmente, eu não respeitei. Carnaval é bom mesmo, cara. Dá uns... Umas emendada legal aí. Bebeu água! Taque o sede! Olha, 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 olha! Água mineral! Água mineral! Água mineral! Água mineral! Água mineral! Água mineral! Cê vai ficar legal! Joga! Depois eu preciso configurar tudo isso bonitinho pra baixar. Mais lá embaixo. Achei, professor. Vamos mover o que tem aqui. Eu já vi isso antes. É uma caixa de suprimentos? É, eu babaca roubando elas. A gente precisa de uma armadilha. Eu curto um desafio. Espeçando só o melhor. Cadê agora? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos? Não dá pra ir pra cá? Pra que calado que nós vamos? Ali. Ali tem mais coisa. Achei agora. É ali agora que falta. Acho que cê tá ficando... Cê tá ficando doente de uniforme, hein? Isso é da... Um do Martini? É verdade. Vai, vai ter outra de Fall Guys sim. A próxima provavelmente eu vou jogar Fall Guys. Pra conseguir derrubar os demônios... Aí ela joga de novo. Eu quero ir pra baixo também. Vamos lá. Mas toda hora você vai falar isso, cara. Tem que atualizar o Gank. Sim, muito triste, cara. Ter caído a energia aquele dia. Eu achei que cê tivesse caído. Tipo, só internet, por exemplo. Tudo, mas... Muito triste. Com o que você tá falando? Ah, minha mãe. Mentira, é com o Gank. Ah, eu imagino você ter ficado triste. Agora. Sério? É. O pulso dela tá engessado. Eu tenho que ajudar com a janta. Você contou pra ela que eu... Não. Valeu. Você pode ir embora por ali. A gente logo se vê de novo? Com certeza. A culpa foi do bot. Sem dúvida. O bot já tava meio que ali. E aí... Foi. O bot, cara. Muito zoado o bot. Tá rolando... Arrumando um monte de treta. Verdade. Ele tirou o cabo do condomínio. Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo. Vamos ver, então. Eu tô na ventilação. Boa! Você descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não. Mas eu ouvi a Finn indo pro porão. Então eu vou tentar seguir ela. Bora lá. Quando você rasteja na ventilação, você sente que tá num filme e começa a cantar música de suspense pra você mesmo? E depois você se imagina sendo pego e colocado numa cela pendurada em cima de um poço de jacarés e depois fazendo uma bomba com papel de chiclete pra fugir? Peraí. Sério? Tinha gente gritando lá. Muito bom, muito bom. Risada de novo e risada de novo. Riu aqui, a gente ri. Vamos pegar a galera aqui. Mas não tô afim de ir na surdina. Sério, gente? Vocês acham que vocês podem comigo? Não dá nem pro gasto, gente. Eu sou zicão agora. Eu sou zicão. Mais alguém pra ali. Ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, gente. Vamos lá. Uhu. e eu vi que a irmã e calma e calma aí e calma aí que que eu não consigo e como é que eu já leio a mensagem do seis gente tá no momento o frenético e a cansei eu não vou mais brincar com vocês não quer ver ó você mesmo e comigo é assim e ali tem mais alguém por aí e eu sou o verdadeiro Spider-Man também tem mais gente aí cadê a galerinha ali e soltou uma bomba do nada em agora acabou vamos ver então se você ficar invisível eles te veem e em algum lugar ela tem que não quando eu fico invisível eles não me veem calma e amava arte útil o que significa isso eu não sei mas acharam várias passagens secretas atrás de obras de arte na casa dele não é que é pouco tempo que eu fico invisível também e boa noite Fabi obrigado viu valeu mesmo e não quando eu fico invisível e não quando eu fico invisível eles não me veem não é que nem eu fico pouco tempo próxima live cuidado com o bote é cuidado com o bote próximo live vai ser de folgais dou ban nele isso aí Fabi mas o bote é imbanível ele vai na sua casa forçar você desbanir ou desligar sua energia é melhor dar uma olhada nela mas ó a próxima live vai ser sim me fala o dia para eu colocar na minha agenda que dia que hoje é dia quinta se não for amanhã é no sábado sem pauta tipo e pode deixar que eu dou um beijo na paticinha Fabi obrigado viu boa noite se cuida valeu mesmo e eu vou ir de pau vai ser amanhã mais ou menos por volta desse horário ou ou sábado por volta desse horário também e vamos lá na estatinha eu também acho que eu já vou ir finalizando aqui já é 10 e 15 eu achei uma coisa valeu bambi tamo junto um levadorzinho sim muito bom né eu também vou tentar ver se eu faço mais live por causa do feriadinho talvez fazer mais horários não sei vou ver vou ver como que eu vou conseguir vamos começar a dar ideia para os super vilões beleza você ouviu a barulheira do átrio? o treino de hoje deve dar uma loucura eu achei que você era um velho mas três pessoas adorceram depois da ponte três eu achei que você sabia que ia ser perigoso a gente veio agora mas se a gente vai ficar doendo o feriadinho é muito bom isso é um vidro? ou é a minha visão que tá surva? o uniforme tá deixando o underground do outro também e não tão nem aí pra isso você moveu o uniforme? com cuidado? sim pra periferia minha visão tá turva mesmo transferiram o uniforme mano quando você não faz live eu fico tudo agora eu vou ter que caçar outro streamer pra jogar com eles porque eu não consigo ficar assistindo sem querer jogar é foda né? dá vontade de jogar vamos lá tirar uma fotinho? o que é? de onde veio? meu irmão criou o uniforme o químico chefe e a roxon matou ele grudou papelzinho na mão eu não vou parar até a roxon sumir isso aí você sabe que sim que bom eu te entendo não quero ir solo é muito melhor em grupo você interage com a galera e tal quebrar a mesa tá bom manda ver aí vou pesquisar um mapa você achou? e ver o que eu disse uhuuu hi ha desculpa mas eu vou deter vocês sim gente aí por isso eu caço streamers mas muito bom porque aí ele não vai aumentando os conhecidos parece que o underground tá ocupando canteiros de obra velhos do Fisk o herói mais apelão pra mim é o Flash Superman e o Doutor Estranho a eu pra mim a Fendiceira Escarlate também é apelando demais pra mim ela é é zika cê é louco tem algum teatro? a quem falou de um? um teatro é? que nem fala gank dramático você falou deve ser o gem sim tem que ser o Skylatch é é zika se você for pro teatro conta comigo se for ver os esconderijos do underground antes conheço alguém que pode ajudar legal eu vou pôr os esconderijos na minha lista de tarefas e te ligar quando eu chegar no teatro vou ficar aqui tentando descobrir porque o Speed nonagon fica dando palo a Fink só vai encontrar com o underground no teatro mais tarde eu devo ter um tempo pra checar o aplicativo ou resolver qualquer outra coisa calma aí meu Deus você viu aquela ela no filme Doutor Estranho sim eu vi cara muito bom muito bom mesmo cara cê é louco e mas eu acho que eu vou encerrar por aqui gente amanhã eu ainda trabalho é sexta mas eu ainda trabalho não é pelo Jared ele tem feito um ótimo trabalho pra variar eu tô desapontado porque mais uma vez alguns de vocês se deixaram ser conversivos que eu quei para um completo estranho com nenhuma autoridade legal pra combater o frio com uma fantasia de Halloween fingindo ser algum tipo de salvador e mais uma vez essa fé descabida resultou em um desastre você foi solo hoje a verdade é que não importa se vocês hajam Fala meu irmão tudo bem Makassi chegou com cinco espectadores muito obrigado é a gank do Lucas valeu gente sejam muito bem vindos estou jogando aqui o Spider-Man Miles Morales boa noite tudo bem cara mas já também estou caminhando para o fim da live também hoje foi um show de coisas que aconteceram desde queda de energia queda de live e tudo mais mas a livezera está top o Bambi já está dando os alerta cuidado ao dormir que o bot o bot também deu uma mó zoada aqui hoje interagiu adoidado aí pro Bambi falava oi toda hora cara então aqui eu não percebi tanto mas pelo jeito deu uma chuva tanto que foi na hora da chuva que caiu a energia aqui caiu a energia e aí a live né consequentemente infelizmente não temos internet internet e computador que usa energia wi-fi tipo num geral aí que não precisa de energia mas enfim coisa de louco você estava em live também né o Lucas mas vou caminhando aqui mas se fim de semana vamos tentar vou tentar pegar mais aproveitar o feriadinho e tudo mais e é que amanhã ainda é sexta ainda tem que trampar mas bora lá olha o bot atrasado de novo falando agora de novo que que chegou a live aí a raid isso vou pensar positivo só tem amanhã só tem amanhã e o bot é do mal né o bot tá pouco cara oh Deus mas enfim o o Lucas aí ó tô usando a plaquinha que eu que eu comentei e sei lá espero que esteja indo lisinho agora tipo depois de todas essas oscilações que teve na live aqui Doritos muito Doritos sim aparece na tela o Zemote Doritos muitos Doritos passei por um misto ali dos caras nem tinha visto vou cair na água essa foi por pouco vamos encerrar o jogo novamente na eu quero ficar numa vista top consigo chegar ali empuleirar ali para encerrar a live numa paisagem bonita vamos lá ali ali primeiro consigo ir ali em cima aí aqui em cima que eu quero vim sim assim que você conseguir pega sim cara tipo é um investimento barato até né tipo entre aspas dá pra 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 fazer a captura de boa de boa enfim e mas sim esse jogo é muito bonito né então a gente vai encerrando aqui com essa paisagem linda aqui e agradecer a galera deixa eu ver G alguém aí indica a raid pra gente levar vocês aí ó o Miles fazendo um um sonzinho muito bom muito bom se alguém tiver indicação de raid aí pra gente tá rindo aí fala deixa eu ver quem dos que eu tô acompanhando aqui como que tá o rolê como que tá a galerinha aí deixa eu ver tem o Tom também que tá jogando Fall Guys Tom é gente boa deixa eu ver é o Miles morador muito Doritos na tela agora ai ó o Miles sentindo o fio começar uma raid Doritos por aí eu acho que eu vou lá pro pro Tom show como que é o nome do Tom mesmo Tom Tom GT a gente se junta lá com Fall Guys junto pro Tom a Denny Denny Kess Nova York já é bem agitada no final do ano mas agora tem uma tempestade barra furacão tropical vindo pelo litoral pois é tá rolando cena que nem daquele filme em que o barco é virado por uma onda enorme sabem qual é? Ih foi mal tem spoiler enfim um beijo de aqui aqui vamos ver se eu fiz certo todo ano vai que rola um super prêmio e sejam responsáveis tchau aí ó tchau o tchau o tchau da Denny muito obrigado gente vamos lá junto então pra pro canal do Tom vamos jogar um Fall Guys com eles valeu galera obrigado por tudo todo mundo que apareceu aí foi uma live top hoje teve susto teve bot trolando foi muito legal valeu mesmo vamos aí o som do do beat do Miles do Miles morador vamos pra lá a raiz de Doritos a raiz de Doritos bora lá vamos junto valeu gente tchau tchau tchau